Alexandre XRE 300, chegamos em Goianinha, Rio Grande do Norte, conferindo a gravação, ok. E vamos pegar o acesso aqui para o sentido pipa. Você já foi para a pipa, aqui no Rio Grande do Norte, fica no município de Tibau do Sul. Estou pensando que tinha um semáforo ali e o carro estava parado no semáforo. Estou estacionado. Está um pouco mudado aqui. Da última vez que eu vim, ainda não tinha asfalto, era uma parte aqui dessa entrada paralela epípedo. Essa pista aqui, essa rodovia que liga Goianinha para Tibau do Sul, ela foi reformada. Recebeu um novo pavimento, ficou bem melhor. Minha copilota aqui avisa até da relombada, acho que tem. É bom que eu não esqueço nenhum. Olha esses pães secando aí. Não pega poeira não. E poluição dos carros. E poluição dos carros. Tem bastante vento lateral. Vou até falar sobre isso, por exemplo, eu peguei vários retões entre Paraíba e aqui no Rio Grande do Norte, mas a velocidade máxima permitida é 100km por hora. Aí você diz, não, mas a qualidade do asfalto é muito boa, um retão desse, mas tem o vento lateral que pode fazer você perder o controle do veículo. Pois, quando você aumenta a velocidade, o vento lateral, ele tem seu efeito aumentado. Dá muito cuidado. Aqui mesmo, o tempo todo eu tenho que corrigir a trajetória da moto. E o vento fica me empurrando de lado. Ficou ótimo aqui, viu, a rodovia. Tô vendo aqui que já tem os remendos. Mas até agora tá tranquilo. Eu pretendo fazer um vídeo integral daqui até lá. Não num vídeo só, mas se você não conhece e quer conhecer o trajeto na íntegra, acompanhe o canal. Assista o próximo vídeo. Se inscreva. Deixe seu like. Vou mandar um salve pro Laranja Mecânica e pro Alien Hot. E também para o eu, Clebson Barros, que agora está com Versys 1000, uma nave. Aham, placa ilegível, se não fosse de um policial, daria busca e apreensão, busca não, é apreensão do veículo, o parado não é Blitz. Engraçado, tem uma curva acentuada à direita, aí o GPS diz, vire à direita, ele não diz curva acentuada à direita. Realmente, a curva é bem acentuada. Eu acredito que nesse trajeto serão três vídeos, esse aqui é o primeiro. Vai ter o meio termo e o final. O moto está limpinho. É, 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 é. É, 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 é. O meu destino? Ah não, vou dizer o destino não, meu destino é mais pra frente E escolhi Pipa para tirar algumas fotos e almoçar Eu já conheço Pipa, eu já vim pra cá, agora eu vim de carro Passei uns 3 dias aqui Show de bola, fiz um passeio de bug, conheci o litoral sul todinho A gente almoçou em Saje, a praia lá no litoral sul do Rio Grande do Norte O trajeto foi grande de bug, foi até a divisa com a Paraíba Tudo pela praia Valeu a pena, foi caro, mas valeu a pena Volte sempre, acredito que aqui é o divisa de Goianinha com o próximo município Vou fechar esse vídeo aqui e assista o próximo Valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!